Pescadores? Por que não falam antes? 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 Entendeu, gente? Vamos ver o que que Pipoca vai arrumar Pipoca Você é o melhor pescador Minha mãe já falava se você vai ser pescador Fui pescar com o Pedro na segunda vez Peguei peixe ou não peguei peixe? Pescar peixe Pescar peixe Pescar peixe Ele vai pescar Vou deixar minha varinha aqui Vou deixar minha varinha aqui Porque o meu negócio Sabe o que é? Pescar com rede Você pega um monte de peixe De uma vez só, deixa a varinha de lado ali Peguei 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 com Jesus Eu também estou muito sabido Peguei a minha primeira alma Peguei a minha primeira alma Peguei a minha primeira alma A mente grande vai crescer A mente grande vai crescer A mente grande vai crescer É Você acha que vocês me guardam o cabelo? Não! Deixa eu guardar meus olhos Eu não tenho a mim Vistando a saída Para você pescar a alma Quando tem que falar Dá a palavra do Senhor Cade a mesa Você não pode andar sem a sua espada, Pipoca Deixa eu pegar essa merda Ou eu vamos aprender Eu sou sabido? Deixa eu achar mais um. Vamos ver o que que foco vai aprovar. Vamos dar dor de dor. Aquele que não nasceu de novo, não pode ver o rei. Então eu estou achando agora, eu entendi. Claro, agora eu entendi. Agora eu vou ter que nascer de novo. O que é que se posso parar? Está filmando. Oh my God. Agora eu entendi. Então você entendeu isso tudo, né? Claro, vai ganhar. Tem que nascer de novo. Que mocha! Vai nascer de novo. Vai descansar. Não é não? Não é não? Não é o neném, ele quer sininho. Não, não. Não, não. Não, não, não. guarda isso lá não é isso não é isso eu sou pipoca não desisto nunca pipoca eu já te falei para nascer de novo você tem que falar da palavra de Deus para eles deixar Jesus entrar no coração deles eu não sei o que eu sei lê lá no Apocalipse 3.20 pipoca eu não sei aqui ó pega vá pelos caminhos e estradas e obrigue-os a entrar na minha casa não você vai obrigar o que? esse negócio esse negócio de chegar filhinho Jesus te ama não 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 vem para Jesus vem para Jesus vem para Jesus vem para Jesus não vem para Jesus vem para Jesus não 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 Pim, senta aqui, ó. Eu vou cortar que a mão. A mão é mesmo, que a minha filha é a cara. Tá bom, vamos mudar. Como é que é, então? Vamos mudar o chapéu. Abandonei o chapéu. Como é que faz, então? Você não pode forçar ninguém a vir com a presença do Senhor. Não, você vai evangelizar, vai falar da palavra do Senhor e deixar Jesus fazer a obra na vida dele. É, pipoca. É, pipoca. Então, tá vendo? Como é que faz? Como é que faz? Vem a palavra de Deus. Cadê as grandes quantidades? Aqui. Vem, vem, vem. Como é que a gente fez? É? Ó. Lá em Apocalipse. Apocalipse. Apocalipse 3, 20. 3. Achou? Eis que estou a porta em paz Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa E com ele Searei comigo Também ela não explica Ela não explica Agora se explicou Agora entendi Ela não explica Ela não explica Como é que eu vou saber Eu não entendo Eu estou aprendendo Eu estou aprendendo Eu estou aprendendo Abre 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 Daqui meu martelo Daqui meu martelo Abre Abre Batele os olhos Eis que estou a porta E bato Não Que estou acontecendo Ele batendo Aliás Você vai falar Detergente Eu não vi certo Ele quis dizer Inteligente Ah você quis dizer Inteligente Leva a palavra do senhor Você vai Abre 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 Busca o prazer Abre 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 Você Você tem Sua vida Não Pera aí Agora ela está mudando as coisas Você me diz que para ser sábio Tem que ganhar almas Não entregar almas Amor Não entregar almas Não Para você ganhar almas Para você ganhar almas Você tem que ser sábio Você tem que ler a palavra do senhor Você tem que aceitar Jesus Deixa Jesus entrar na sua vida Ah é? É Daí você sabe Aí você vai Abre a palavra de ser E tem essa medalha Ah é? É Uma coisa Você quer aceitar Jesus Eu quero Sério? Eu quero Então Nós vamos fazer uma oração Você vai entregar a sua vida Ao Jesus E vai deixar Jesus Entrar no seu coração Ok? Aí Jesus Entrando no seu coração Você vai Adquirir a sabedoria Através da palavra É E aí Você vai Abre a palavra Nos caminhos Para Ganhar almas Senhor Jesus É Eu quero Eu quero Criança Sim Vamos orar com ele Sim Ele vai aceitar Jesus Amar Então vai ficar de pé Não esquece esse chapéu Então vamos Fecha os olhinhos Senhor Jesus Senhor Jesus Aqui Senhor Nessa noite Aqui Apresentamos a vida de Pipoca A Ti Apresentamos a vida de Pipoca A Ti E que ele seja um homem Muito sábio na tua presença E ele seja um homem Agora o Pipoca vai orar comigo Agora o Pipoca vai orar comigo Agora o Pipoca vai orar comigo Agora eu vou fazer uma oração com o Pipoca Para ele aceitar Jesus Tá E vocês ficam orando E vocês ficam orando Para Jesus Para Jesus Eu entrego a minha vida a Ti Entrego a minha vida a Ti Faça morada no meu coração Eu quero ser sábio para levar a tua palavra Cuida de mim Pelos caminhos aonde eu andar Já te amo, Jesus Amém Agora posso ser sábio? Agora você sabe? Agora você Lembra a palavra do Senhor? Você parece que queria saber a tua vida e ganhar a alma Ok, então agora Eu vou ler a minha palavra bastante O Bíblio bastante para mim aprender a ser sábio Quando Jesus falar que eu sou sábio Aí eu não vou dar a palavra de Deus, ok? Muito obrigado Vocês aceitam se faz com todos os seus amiguinhos? Sim Você está vindo já